Rapaziada, e o Hendrick, mano, que simplesmente meteu, mano, um chute no maluco, um golpe num zagueiro lá do Alavês e não foi expulso, mano. Tá tomou um cartão amarelo só, tá todo mundo bolado com, enfim, com a arbitragem, bolado com o Hendrick, mano, criticando o garoto. Então, cara, vamos dar uma olhadinha no lance e também, enfim, bota aqui embaixo a opinião de vocês se era ou não pra vermelho, tá? Eu já vou passar a minha opinião, inclusive. Cara, o lance foi esse aqui, ó, tá vendo? Hendrick acerta adversário e recebe amarelo, lembrando que o Hendrick tá aqui na área, tá? Olha lá, sozinho, mano, sem bola, tá ligado? Mano, o jogo rolando lá na lateral, lá na ponta e do nada o Hendrick mete um golpe, pô. Um golpe de judô, meu maluco, com uma joelhada. Eu não sei se pegou nos países baixos, parece que sim, tá ligado? Olha isso, mano. Tipo assim, pô, tava uma disputa aí dos dois, uma briga dos dois. Nossa, mano, isso é pra muito vermelho, gente. Desculpa, velho, isso é pra muito vermelho, mano. Mas muito, muito, mano. Ele foi e tomou... Não, cara, o Hendrick... O Hendrick tentando se desculpar, tipo, não, tava, sei lá, tava me defendendo. Fui fazer algum movimento. Cara, não tem movimento, gente. Não tem movimento, tá? Que você justifique isso que ele fez, sem a bola, tá? Ó, tem até um comentário aqui embaixo, ó. Por menos o Carlinhos tomou vermelho. Exatamente. Tá, lance clara pra vermelho. Ele fazia isso direto no Brasil, só que aqui não tomava cartão. Vermelho claro, enfim, se não fosse arbitragem, teria tomada virada. Vermelho claro. Ainda existe gente que diz que esse time não é favorecido. Ele ainda é jovem, é sacanagem essa desculpa aqui, hein. A desculpa de ele ainda é jovem, então por isso ele pode dar uma joelhada no cara. É brincadeira, pô. Era pra vermelho. É, enfim... Pô, é loucura, rapaziada. Foi maldade, muita maldade, muita maldade. E tá aqui, ó, chute de Hendrick e Rita Alavés em jogo com o Real Madrid, tá? Enfim, abre aspas, né? Teve a intenção, beleza? Aqui, ó, jovem atacante recebe amarelo e lance com o Morino, né, que é o zagueiro lá do clube do Alavés. Mas técnico Luiz Garcia condena a atitude de jogador e arbitragem, né? Era vermelhos. Jogaríamos com um a mais no final. Tá aqui, ó. Deveríamos ter jogado contra 10 nos últimos minutos por causa da falta sobre o Morino. Hendrick teve a intenção de bater nele e o fez, né? Deixou claro o treinador do Alavés, né? Todo mundo viu que era pra vermelho. Não tenho... Não tenho o que dizer porquê, né? Não sei porquê não revisaram no VAR. Perguntam pra eles. Mano, é loucura, realmente. Assim, revisaram no VAR porque o Juiz tava de costas e depois ele virou e deu o cartão amarelo. Então, meio que talvez o Bandeirinha, né? Acho que esse pá nem foi o VAR, né? O Bandeirinha, o quarto árbitro, deve ter avisado lá, hein? Teve uma disputa na área ali, uma agressão na área ali. Então, dá um cartão amarelo. Mas foi realmente um absurdo não ter tido ali um vermelhozinho, né, véi? Foi isso que eu disse ao Ancelotti, né? Uma pessoa que eu admiro profundamente. O vermelho é vermelho. Depois, talvez, não marcaríamos e não nos recuperaríamos. Mas é assim que vejo as coisas. Exatamente, tá? Tipo, independente se o Alavés empataria o jogo. É... Enfim. Aí é outros 500. Mas que era pra ser expulso. É, rapaziada. Isso é louco, mano. Enfim, alguns comentários aqui, ó. Era acostumado a fazer isso no Brasil. Alguns tão, entre aspas, defendendo, né? Tipo, se vingou do mano que tava quebrando o Vini Júnior. Bob se passou do limite mesmo. Era pra vermelho. É... Enfim. Sempre foi desleal. Esse moleque é muito desleal. Eu também achei que era pra vermelho. É... Enfim. É isso, tá ligado? É isso. Realmente exageram nas entradas. É... É que, mais uma vez, né? Ir pro jogador do seu time que tentou... Que tentou lesionar o Vini três vezes, né? Enfim. Enfim, realmente o Vini foi bastante caçado, mas não justifica o Hendrik ter sido desleal aqui, né, rapaziada? Que loucura, velho. E por falar em Hendrik, minha rapaziada, ó. Com lesão de Mbappé, tá? Se Mbappé se machucou, teve uma lesão ali na... Enfim, na coxa, né? Pelo que eu entendi. É... Enfim. O Ancelotti avalia mudanças no time titular com a entrada de Hendrik ou Arda Guller, tá? Ou os dois, talvez. Sabe, né? Não sei. Enfim. Na briga pelo topo de La Liga nesse início de temporada, o Real Madrid encarou o Alavés na tarde de ontem, tá? E venceu por 3x2. Contudo, mesmo com a vitória, o clube deixou o campo com uma péssima notícia. A lesão de Kylian Mbappé, tá? Aqui, ó. O jovem francês teve uma lesão no bíceps, tá? Então não foi na coxa, né? Foi no bíceps. Enfim. Femoral da perna esquerda. Deve ficar de fora de combate por pelo menos três semanas, né? Quase um mês, basicamente. E com isso, o clube terá que mudar o time para os próximos duelos. Inclusive, ó. Principalmente no Clássico de Madrid, tá? Contra o Atlético de Madrid. Então, o Mbappé já vai perder o seu primeiro Clássico, né? Infelizmente. E tá aqui, ó. Segundo informações do jornal Marca, né, mano? Que, enfim, é um dos maiores jornais da Espanha. Durante a ausência de Mbappé, Ancelotti apostará em Hendrik no ataque ou reforçará o meio campo trazendo Arda Guller, tá? A primeira opção é aquela que não muda muito o sistema de jogo enquanto a segunda obriga a colocar o Rodrigo como falso 9 e trazer Arda Guller pela direita. Eu daria uma chance para o Hendrik, tá? Mano, bota o Hendrik lá como centroavante. Enfim, o Rodrigo na direita, o Vini na esquerda. E, cara, faz o básico, né? Faz o básico e vê o que dá. O simples. Enfim, rapaziada, qual é a sua opinião sobre essa entrada do Hendrik? Era para ser vermelho ou não? Tem que ser punido? Tem que ser suspenso ou não? Comenta aqui embaixo, tá? E também se você daria realmente essa oportunidade para o Hendrik começar jogando agora com a lesão do Mbappé. Eu colocaria o moleque para jogar. Enfim, se ele vai ter alguma oportunidade de ser titular, vai ser agora com a ausência do Mbappé. Então, mano, bota o Hendrik no meio, o Rodrigo na direita, o Vini na esquerda e deixa fluir para ver o que vai dar, entendeu? Mas é basicamente isso, minha rapaziada. Mano, eu quero ver a opinião de vocês, tá? Sobre essa entrada do Hendrik. Eu achei desleal, eu achei desnecessário. Estava sem a bola, fora do lance de jogo. Mas bota aqui embaixo a sua opinião. Fechou, mano? Eu achei desleal.